Opa galera, beleza, voltamos aqui com mais um vídeo de Cabal Online, dessa vez não é Dragon Age, mas pra quem curte o gênero RPG, RPG, MMO, vai gostar muito de Dragon Age, a história é legal, os personagens são legais, o esquema de batalha é legal, então vale muito a pena. Se você quer saber como é o jogo, tem o primeiro vídeo da série aí na descrição e a playlist também vai estar na descrição, então tá, o que a gente vai fazer nesse vídeo, a gente vai fazer, ah cara eu não comprei a DX, a gente vai fazer essa DX aqui, a Morada das Chamas Infernais Desperto, então enquanto eu vou dar um corte aqui, comprando a DX e voltando aqui, então até daqui a pouco. Opa galera, voltamos aqui, chegamos na entrada de novo, provavelmente vocês não viram porque eu cortei o vídeo, mas então, vamos explicar um pouco como usou nessa DX Desperta, no começo vai ter o Manticore, que é o boy de PI, o primeiro boy de PI, e se não me engano você tem 90 segundos pra matar ele, e aí depois que você mata ele, ele ganha algum tempo, muito tempo a mais pra você fazer a DX tranquilo, E aí é o seguinte, nesse primeiro boy, é importante, se você não tiver muito set, não tiver muito dano, ir de BM e aura, e ligar tudo, se tiver todos os overs que você tiver, todos os debuffs possíveis, você manda nesse boy de uma vez, porque é complicado cara, às vezes não dá tempo e sabe como é né, eu como eu já fui aqui várias vezes, vou fazer aqui só de BM 3, que eu já testei e deu certo, então bora lá, iniciar a DX né, Fico confundindo, mas tanto faz, olha cara, não tinha visto a interface nova ainda, tem o botãozinho de pausar o calabouço, de sair do calabouço, interessante, então beleza, fechar o dick box ali, fecha, e travou, e aí ó, tá vendo, 1 minuto e 30, que é 90 segundos, Então, vai, vamos bater no boss aqui, já vou colocar o mouse aqui, ah, liguei 2 potesinhos ali, que eu tinha que ter um monte pra inventar, então eu liguei pra agilizar no tempo aqui da DG, então vamos aqui, agora a gente solta a sinergia, manda sangrento e brandir junto, então bora, agora bate, 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 Guardião do Fogo Manticore, nossa cara, ele tá me tirando uma vida boa, vamos ver a Sergin nova ali como tá, vamos ver se mudou alguma coisa de sangrento, se bem que o dano que ele dá ali dá baixo né, o dano que ele me dá tá baixo pra comparar né, Aí tá vendo ó, vou matar o boss ali, não precisa usar a aura, então eu economizo um pouco de SP, nossa eu não critei cara, que isso, tô com os três certos, tô, vamos tirar o sangrento, porque né, a gente não quer morrer ali na frente, Agora é o seguinte, a gente mata ele, quebra o ball, a gente ganhou muito tempo, tá vendo, 18 minutos, aí agora a gente vai ter que matar esse bicho aqui ó, o Guardião do Portão, E aqui é importante, classe que não tem muito dano, lurar os bichos ali pra, ou classe que morre fácil, tentar puxar esses lobos ali igual eu fiz sem querer, querendo, que aí você furta HP neles né, então fica mais fácil, Encher a vida, então a gente mata eles, acabou o BM, que eu vou continuar com o combo, que eu não tenho necessidade de usar BM agora, Nossa, esse skill 9 é linda demais cara, olha o dano que eu dei ali, quase 20k eu acho, deixa eu ver, 10k, não é, a gente tinha enxergado 18, Mas tá, é muito bom véi, 10k em 2.4 segundos, beleza, que skill cara, que skill, vou mandar um tufão aqui, ué, nossa, bug do cabal, tem que cortar no mob pra mandar tufão, Vamos continuar com o combo aqui, porque a ideia é economizar um pouco de SP, Manda um tufão aqui, vai lá, ó que ele tô, beleza, Ó cara, essa DX, eu ia falar DX de novo, essa DX tem uns efeitos interessantes, olha essa caveira ali ó, eu tô apontando a câmera agora, Ó, tem umas coisas, uma, ó lá, ela abriu, soltou fogo, e ali embaixo, deixa eu ver se eu consigo levantar a caveira, ele perdido o combo, Aí ali embaixo tem um rio de lava, ó, tá vendo, ele tem uma coisa mexendo ali, inclusive, é as lava correndo, voando, O bicho tá morrendo, vamos ligar bem, né, porque é, chancei de bater nele no combo, Então bora lá, cadê o meu mouse, não tô enxergando aqui, tá aqui, achei ele, Aí quando a gente matar ele, o portão aqui vai abrir, e a gente vai ter que matar o último mob ali ó, O último mob não, é o último mesmo, é o guardião do fogo, É que também pra quem tem pouca defesa, tem que tomar bastante cuidado, Porque quando, a primeira vez que eu vim aqui, eu só não fechei porque eu não conseguia passar dessa parte, Os bichos me batiam muito, e aí era chato demais ficar nessa parte aí, por causa da defesa, Mas aí, você vai pegando o jeito, ficando mais forte, fica muito fácil. Então a dica que eu dou aqui é, fique perto do portão, porque os bichos ali, Se ficar mais pra lá, ó, tá vendo que tem dois bichos que estão me acertando, e o portão, Se eu ficasse mais pra lá, era capaz os outros mobs me acertarem também, então, Fica aqui, se você não tem muita defesa, e já era. Sempre fico de olho na vida, porque esse dg aqui tem um dano muito louco. Depois desse bichos que eu tô matando aqui, vai ter o boss final da dg, né? Na verdade, você vai ter um portão, que tem que quebrar o portão, Mas o portão é muito fácil de matar, então não faz tanta importância, assim, Pra saber como faz essa quest, essa dx. Depois desse mob que a gente matou, vai ter o portão, né? A gente quebra o portão, vai ter o boss. O boss é um dragão gigante, é o mesmo boss da outra dx, normal, difícil, fácil. Aí a gente vai ter o portão, né? Matou o portão, libera o boss já. Se não me engano, acho que já libera um boss quando quebra o portão. Deixa eu ver aqui. Aí já libera o boss, ó. Vou estender a bm aqui. Vou usar... Bater um pouco. Vou botar a hora logo, porque esse boss... Vou botar brandir logo, porque esse boss bate muito, então... Ó, brandir não deu efeito ali, deveria, da dominação. Que tristeza, vou tirar o sangrença e vou morrer, carai. O boss filho da mãe, velho. Esse boss bate horror. Ele se liga a tempestuoso com esse boss da stun. Lembrando que esse boss da stun, hein? É importante vocês terem algum escape do stun. Se ver que vai pegar a stun ou manda fatal da bm, ou dá um recuar pra trás, ou um utilizar pra trás. Ok? Se não, dá uma skill passiva aí que também escapa. Mas eu tô errando as sinergias, cara. Meu Deus, faz um tempinho que eu não jogo, hein? Então, tá acontecendo isso aí. Acontece. Acabar a bm que eu vou recuar pra não morrer, né? Porque bater dele sem bm vai ser muito vida louca. Esperar a bm resfriar. Enquanto a bm não resfriar, eu vou bater nesse bicho aqui. Na verdade, eu vou esperar aqui. Porque eu vou receber hit aqui, aí preencher a HP mais tenso. Esse boss aqui, ele teleporta... Ó, tá vendo? Ele deu warning ali. Ele vai teleportar provavelmente quando for bater nele da próxima vez. Então ele vai teleportar pra sala... Pra sala aqui, ó. Tá vendo que a linha encheu de fogo? E é os fogos como se fosse fogo do C2, só que mais forte. Eles dão dano. É uma XP boa também. A bm resfriou, então... Bora lá. Tá logo de bm mesmo. Só carcando pra chegar mais rápido. Eu tenho tempestuoso, então talvez eu tome stun por enquanto. Se eu conseguir ver o stun, eu consigo desviar. Ó, tá vendo? O stun ali, não consegui desviar. Ele vai me teleportar. E como ele me teleportou, o stun passou. Vou dar um hit aqui pro meu HP encher. Enquanto vocês foram teleportados, recua um pouco pra trás. Porque senão, se demorar muito, os fogos ali te dão praticamente HK. Eles tem um dano alto e um monte ali, né? Já viu. É, não tá aparecendo a XP que eu tô ganhando ali? Eu achei que queria mostrar pra vocês a XP que eu tô ganhando ali, mas não deu, então. Tá, bora pro boy de novo. Eu vou usar sangrento nele quando eu esfriar brandia, porque só sangrento ele é muito tenso. Então, bora enfrentar o boy de novo. Tomara que você... Irritam alguns aí, por favor, bicho. Oh, caramba, viu? Irritam nisso? Eu tô errando sinergia, cara. Nossa, tô muito noob, velho. Caraca, bicho. Dá uma enchida aqui na vida. Aí a gente volta pra ir. Teleportou, ó, viu? Opa, recorre, recorre, recorre. Dá uma batida aqui pra encher a vida, né? Ó, tô ganhando 200k. Tá pouco, velho. Com um cacá de XP. Só tá com um bônus de 10%. Num hit, ele foi um cacá, hein? Ele é muito bônus. Quanto mais tempo que passa, mais cheia a sala fica. Então, fica a dica aí. Vamos lá. O bêmio tá acabando. Vou estender de novo, cara. Tem muita barra aqui, então não vai fazer falta. Não me estuma, boys, por favor. Vai lá, brandia, resfria logo. Resfriou? Já vou mandar sangrento. Ah, não. Não é possível que eu não pego de novo. O cara tocou muito azar. Ah, não pegou sim. Não, pô, não. Eu não contei o tempo ali. Nossa, velho. Vou morrer. Vixi. É, faz parte, né? Tô um tempinho sem jogar Cabal aqui. Por causa da rotina do canal. É uma rotina que eu tô pagando pra minha própria vida. Então, tô meio longe do Cabal. Então, loguei mais aqui pra gravar. Tava meio sem noção do que ia acontecer ali. Então, bora voltar ali pro boys. Tenho vergonha, cara. Morrer gravando, velho. Nossa, mas tá, né? Faz parte. Vamos ligar a BM aqui antes. Espero que eu tenha mandado brandia, né? Filho da mãe, velho. Vamos ligar o anel pra dar uma curada. Tempestuoso pra não tomar stun. E bora bater no boys. A DGX continua. Acho que em tempo normal já teria fechado, cara. Acho que eu tô fechando em 10, 12 minutos. Restante de DG. Não sei o que tá acontecendo agora. Meu dano tá... Não é meu dano, cara. Tô soltando sangue de rabo. Tô fazendo besteira. Falta de costume e prática de vir aqui direto. Bora lá. Termino de matar. Não, velho. Não faz... Nossa, matou de novo, velho. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. Tem que voltar ali de novo, velho. Oh, meu Deus, viu? Ai, cara. Que beleza, hein? Maravilha. Ligar a BM aqui antes do boys. De novo, né? Mandando choca que não pra chegar rápido nele. Provavelmente ele vai me teleportar agora. Tomara que não. Mas acho que com a certeza que sim. Vou ligar meus escapes aqui. Porque eu não tô afim de apanhar, não, cara. Nossa, velho. Meu dano tá baixo, hein, velho. 10k ali no boys. Que decepção. Tempestoso. Sangrento eu não vou ligar. Porque se eu ligar eu vou ter que tirar. Depois de tomar um hit, né? Então, tem que ligar com o Brandir. Porque aí você tem como dar mais hit. Se é mais certo. Porque você vai ficar vivo. O bicho vai morrer provavelmente agora. Se ele não me teleportar de sacanagem. Ah, morreu. Infelizmente não dropou pedra de fogo. A pedra de fogo aqui se usa pra fazer cristal elemental. E a cristal elemental se usa pra fazer amplificador eco. Não caiu, infelizmente. Vamos quebrar o baú e fechar a DG. Dropou um núcleo. Olha que beleza, né, cara? Dropei dois núcleos. Dois núcleos, núcleos, enfim. É, DG do prejuízo. DG do prejuízo. Mas essa DG aqui já me rendeu um chocante de Orixalcon. Aqui dropou Orixalcon, Dragão de Orixalcon. Essas coisas. Então, por hoje é isso de cabal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo. Deu uma chance pra série de Dragon Age aí. Porque é uma série que tá prometendo muito. Então, os links do Facebook, do canal, do Twitter, estão na descrição. É importante vocês seguirem por lá. Porque eu sempre estou atualizando o que tá acontecendo com o canal. Aquilo que eu tô gravando. Esse tipo de novidade eu coloco sempre lá. Porque é mais fácil do que colocar no YouTube. Ter que gravar um vídeo só pra falar disso. Então, eu prefiro fazer isso por lá. Se você gostou do vídeo, avalie o vídeo com o seu like aí embaixo. Comente o que você achou desse vídeo. Das sugestões de coisas pra fazer aqui no cabal. Porque tá difícil. Eu já gravei muito DG. Então... É... Pra falar nisso, eu tenho... Umas... Acho que... Não sei o tempo certo. Acho que em novembro. Acho que em novembro. Novembro vai ter vídeos aí de cabal. Mais vídeos. Talvez muitos vídeos aí. De torneio PVP. Que a guild vai fazer torneio PVP, né? Minha guild vai fazer torneio PVP interno. E eu tô querendo gravar eles. Então... Comentem aí o que vocês acham sobre essa ideia. Então... Se inscrevam no canal pra não perderem nenhum vídeo. Então era só isso por hoje. Se vocês gostaram, já sabem, né? Então... Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui!